Quarto bloco começando agora, deixa eu falar de um parceiro do nosso programa, eu lancei semana passada a The Boss, é mais do que um pet shop, uma vitrine canina, e não tem só coisas para cães não, para o seu gatinho, enfim, os mimos para os seus animaizinhos, que realmente animal é melhor do que a gente, vocês sabem disso né? Deixa eu falar uma promoção para vocês, da The Boss da Pelinca, pacote de banho, nós pegamos o seu animal em casa por R$ 99,00, olha só, são quatro banhos ao mês, e a promoção é válida para segunda e terça-feira, vale ressaltar que todos os nossos profissionais, todos os nossos esteticistas caninos, tem um certificado de autenticidade como um dos melhores, ou seja, fazem cursos para saber o que fazem realmente, isso é muito bacana né? você entregar seu animal na mão de quem entende, e os nossos esteticistas ó, turma 10, um beijo para a Rafaela, um beijo para toda a família, The Boss, o patrão chegou na Pelinca, valeu né? E agora eu tenho papel e caneta na mão, Chef Júnior, vou mostrar o que nós temos na culinária para o pessoal de casa, cozinhando com você! Romanza, vou ser totalmente satisfeito, traz mais um Cozinhando com Você, que está ligado aí agora na TV de Água, um dos quadros de maior sucesso no nosso programa, que vocês acompanham sempre a nossa novelinha culinária né? E olha, querem uma cozinha muito parecida com a mim? Ou melhor, que sabe? Pois é, vem aqui conhecer, porque nós temos a mostrar que tem muita coisa legal aqui nessa loja que é referência em modulados e planejados aqui na nossa região, tá? Chef Júnior, chega a marca, você já faz para casa! E aí amigão, beleza, Fulho? O que você inventou dessa vez de diferente? Cada vez que você vem aqui, você me surpreende, vamos embora! Fábio, a gente vai fazer hoje um enroladinho, que uma chefe de cozinha, uma amiga, estava fazendo, eu falei assim, pô, bicho, isso vai dar um hot especial lá no Quinçã, aí eu falei assim, não, vamos fazer ela no programa do Fábio. Depois a gente lança no Quinçã, que tudo que o Júnior mostra aqui, depois ele é obrigado a botar no cardápio do Quinçã. E é meio engordante, mas todo mundo vai gostar, por exemplo... Engordante, adorei! Engordante, engordante! Deixa a Cíndia dizer, ela fica com a parte da fit do nosso programa, né? É, é, deixa ela, deixa ela... Aqueles, coisa doida, tá? Fala pra mim, Júnior, o que vai rolar? Por exemplo, é um hot, que, por exemplo, a base, como se fosse a massa de empadão, só que um pouco mais leve... Só te interrompendo, ele é hot, mas eu tô vendo que ele não é frito. Não, ele vai ser assado. Vai ser assado. Vai ser assado. Menos engordante, então. Menos, menos, menos. Vamos lá, o que ele leva? Vai levar trigo, hoje, a gente tá levando frango, mas lá no Quinçã vai ter sal com salmão também, carne seca, queijo prata, ervas, orégano, manteiga, óleo, esse é ovo com ovo batido que a gente vai pincelar na hora de assar. Então, o senhor me diz uma coisa, gente, é mistura na mão mesmo? Na mão, na mão. Na munheca? Na munheca. Aí vai, mistura tudo, como é que é? Tem alguma ordem? Não, primeiro... Eu tô vendo que tem um requeijão aqui. Aí você vai botar em cima com frangozinho, com catupiryzinho, pá. E ó, gente, ele vai fazer aqui, mas vocês podem ver que ele já tá sendo assado, tá? Deixa eu tirar o rosto, tá vendo? Olha lá como é que ele fica, que coisa bonita. Nossa! Mas vamos ver agora, chefe, ah, João, como é que foi o seu movimento agora? Porque eu vi que o restaurante tá lotado todos os dias. Tem graças a Deus. Porque virão, a gente vê que neguinho... Isso é bom pra saber que aquela coisa desmistificou, que se mandava pra praia e acabava, a cidade ficava uma cidade fantasma, agora não, né? Não, 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 agora não, agora a cidade tá... Eu vi esse movimento insano o verão todo. É, mas é, eu acho que as pessoas estão naquela coisa de vai à praia, vou e volto, vou e volto, e tem, e todo mundo trabalha, né, João? É, tá bom. Todo mundo trabalha, o Kinsan fica aberto todos os dias, a partir das 18 horas, tá aqui o telefone do Kinsan, e atendemos também ao delivery, que você pode ligar, e temos também o nosso cardápio online, né, João? Estamos, hein? Pois é, só entrar em www.kinsanrestaurantejaponês, isso aí, com o site? Isso aí. www.kinsanrestaurantejaponês.com.br, beleza? Chefe, João, mano, massa! Show! Acelera! A parada tá tomando forma. Ô, Júnior, você botou a massa aqui no papel filme, certo? Agora você vai botar o recheio, que as pessoas podem optar por outras coisas se quiserem. Isso, lógico. Por exemplo, com a carne seca fica ótimo. É. Mas o frango é universal, é meio que não errar, né? Uhum, isso aí. Pois é. Verdade. Ó, então o Júnior tá deixando aqui prontinho, já sabe, a base todinho que vocês viram aí fazendo agora. Aquela galera que fez aquele churrasco, sobrou aquelas ponsas na carne. Rola também. Rola, pô. Não, e o legal é como ele rega no azeite, que deixa a massa assim como tá. Altezinho, aprende a fazer isso pra você fazer em sua casa, tá, meu filho? A gente, no dia que fizer umas prézinhas lá... E me chama, hein? É, irmão. Pois é. Olha lá, gente, que interessante. Muito bacana, muito bacana mesmo. Também pode fazer com papel alumínio, tá, Fábio? Pode fazer com papel alumínio? Pode. Júnior, eu sou meio desastrado aqui, eu tenho medo de fazer esse negócio. Aí... Eu não vou tirar, não vou me atrever a tirar de jeito nenhum. Leva um pouco pra geladeira pra dar uma endurecida na massa, entendeu? E depois só cortar ou leva assim mesmo, passar. Quanto tempo você acha o ideal da geladeira? Ah, uma meia horazinha só pra endurecer a massa. Só pra endurecer a massa. E, gente, Júnior, eu queria que você te... Faz um pouco pra mim, Júnior. Olha só. Parece realmente um enroladinho, gente. Aqueles de colégio que você comia na época. De colégio. Parece realmente... Olha lá. Aí, Fábio. Também pode fazer, ó. Eu te fiz tipo um pastelzinho. Você fez tipo um salgado. Ó. Olha lá, ó. Júnior, a massa fica... Tá quente, tá, gente? Mas eu vou só pra vocês entenderem um pouquinho. Olha aqui, ó. Ó. Olha como é que fica mais ou menos. Não salgadinho, meu irmão. Olha. O que você piquei, meu irmão? Quase a cozinha. Posso falar pra vocês? Tá quente pra caramba. Minha mão vai aqui pegar um pouco aqui. Abra a boca assim, ó. Pra dar você... Olha. Hum. Interessantíssimo. Muito bom. Tá quente. Uma boa opção pra lanche agora no verão, Júnior. Uhum. Uma boa opção mesmo pra lanche pra vocês. E já está no cardápio do Finçã. Espetacular. Vocês vão amar. Façam que tá bom demais. Meu chefe, obrigado mais uma vez, tá? Sabe que a gente sempre, 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 sempre... Tem culinária diferente. Tem coisa boa? Tem a chancela do meu chefe Júnior, nosso, cozinhando com você. Até o nosso breve encontro, tá bom? Mas eu vou te atormentar lá no restaurante depois que termine a gravação. Realmente, gastronomia tem nome e aqui a gente se encontra sempre. Ó. Uhum. Maior de 18 anos, claro, tá? Aqui tem Wi-Fi. Você pode navegar gratuitamente. A senha é fácil. É o telefone daqui, ó. Tá na tela. Lu, terminou hoje nossa linha de queijos quentes. E hoje você separou um bem light, um bem especial, pra mostrar pro nosso público que aqui no Botequim Pelinca, nós temos a opção mais light, sim, das pessoas poderem jantar conosco, poderem almoçar conosco, poderem ter os nossos variados tipos de queijos quentes. Às vezes até pedir pra um almoço familiar, cada um pedir um pra provar, experimentar o que é o sabor de cada um. Realmente, esse também entra na linha light, esse é um queijo coalho, peito de peru defumado, catupiry, um orégano, um tomate e o nosso amado palmito. Aqui tem a lasanha de palmito, vocês sabiam que aqui tem uma lasanha de palmito, que no lugar do macarrão é feito com palmito, a verdadeira lasanha, vocês não tem noção do que que é, não? Eu já mostrei ano passado, 2014, isso aqui, mas agora tá aqui na frente conosco no Botequim Pelinca. Então venha pra cá e, além dos nossos queijos, peçam, vai na minha cola comigo que vocês estão bem, na lasanha de palmito. E tá agradando, né, Lu? Isso aí, justamente por causa disso, que a lasanha de palmito é uma ótima saída, o pessoal gostou muito, a gente até fez pra uma cliente que queria sem glúten, a gente conseguiu fazer sem glúten pra ela a lasanha. Vocês poderiam dar essa vertente ao prato e poder atender aos anseios do cliente? É, por isso que a gente pede sempre a pessoa, né, poder dar uma sugestão e tal, uma crítica construtiva é muito importante, porque a gente quer sempre agradar, né? E atender, atender o que as pessoas realmente precisam, né? Aqui no Centro de Compos da Pelinca, um monte de prédios, um monte de empreendimentos aqui, o almoço cheio, que tem uma montadinha que vocês podem fazer, prato executivo que vocês podem estar aí degustando na hora do almoço, a partir de 11 horas estamos abertos e só fecha quando o último cliente sai da casa. Lucênia, vou experimentar. É, experimenta, que esse aí tá delicioso também. Vamos lá, mais um queijo quente com queijo coalho, catupiry, palmito, peito de peru defumado, orégano e tomás. Vamos lá. E aí 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 Bota palmas aí, Lucas. Muitas palmas. Tá gostoso, Zuzu? Uhum. Uhum. Ele é... Uhum. 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 Quer falar? Eu gostei. Eu ouvi a voz dele e soltou. Alan Júnior. Deixa eu falar uma coisa pra você. Fantástico. Parabéns. Nós já lançamos os quatro queijos. Parabéns. Pela iniciativa. É, eu acho que todo mundo é quem vai sair ganhando com essa ideia de vocês lançarem queijos quentes. E semana que vem, Alan, você vai sair da dieta comigo ou não. Porque nós vamos lançar a linha de omeletes que agora faz parte do cardápio do Botequim Pilinca. Mais uma mega sacada de vocês que omelete é uma coisa que está tão em voga. Verdade. Todo mundo que vai fazer uma dieta só fala em omelete. Então... E tem vários. É. Então como a gente também gosta de diversificar e quem gosta de comer tem que aprender a comer, né? Então quem está de dieta tem que aprender a comer na dieta. Então, mas comer o omelete só todo dia da mesma coisa ninguém merece. Tem que ser um omelete diferenciado. Então a gente, mesmo para fazer a nossa dieta, a gente diversificou, então a gente resolveu pegar os melhores e trazer para cá também. Mais um com chancela do melhor. Lu, brinde, sucessaço, que venham os omeletes. Isso aí, vamos lá. Beijo. Vem para cá, é o melhor. Multiquim Pilinca. Você sonha. A gente faz a sua festa. Marquei o quê? Marquei um X. Um X no seu coração. A Casa X está em pleno vapor. Vou conversar com uma gestora que veio da Casa X Nacional essa semana para dar suporte à franquia, né? Liga para cá, liga para a gente. 22 3233 3233. A gente sua festa. A partir de 4.200 reais, podendo dividir até 12 vezes, você pode estar fazendo sua festa. Você opta no período pela manhã, pela tarde, pela noite. Você vai escolher o seu melhor pacote. Envie-nos um e-mail casax-campos-arroba-casax.com e peça o seu orçamento. Você sonha? A gente sempre faz a sua festa na melhor com a chancela da Xuxa, que é a Xuxé, Xuxo. Ah, e não é só o tema da Xuxa que você pode pôr lá, não, tá? Se você quiser fazer, ó, Spider-Man, você pode fazer, Frozen, Cinderela, você escolhe o tema. Mas, se fosse vocês, eu dava uma olhada no nosso pacote full, que é demais. All Inclusive, espetáculo. Vou falar pouco, porque em breve eu vou estar lá para mostrar para vocês o cardápio da Casa X, tá? Estou voltando no próximo bloco com mais novidades. Tem Gisela Sarminha comigo falando para as mulheres. E ainda tem tudo com sorteio de convites sobre a Expo Itapiruna. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho